E é feliz que sou jantulado, é feliz que vamo na remorca, todos os anos de glória é feliz Né galera, tem aqui um amiguinho pra vocês no canal, dá uma lula pra galera lá, dá um tchau, dá um tchau Isso mesmo galera, que é mais importante, né, passa lá nas páginas e nos canais Que é mais importante, também conheço vasgando muito o canal Segue lá galera, a nossa parceria com a loja Fanatismo, valeu galera E bora falar de Vasco, rapaziada, com uma informação muito importante pra vocês Desculpa que o anão tá aqui conosco, mas vamos então falar de Vasco né galera O gramado de São Januário, está passando por melhorias para o retorno das competições Né, o Vasco volta né galera, no dia 13 de agosto, contra o Esporte Provavelmente o jogo deve ser, né galera, às 8 horas Isso mesmo, pela segunda rodada do Brasileiro, pra vocês que não são Vasco e Esporte em São Januário E provavelmente o gramado, o Vasco assim de 100% Agora aqui rapaziada, vamos falar também de uma informação muito, muito importante O Vasco renovou hoje galera, com o lateral promissor da base Que tá jogando aos poucos com o profissional, o Riquelme Isso mesmo, o moleque de 17 anos, renovou com o Vasco Né galera, até julho de 2023 Ele que tinha, né, o seu contrato acabando até outubro De 2021 até outubro do ano que vem, pra vocês ter emoção E o Vasco renovou hoje, até julho de 2023 Riquelme, ele que é considerado uma das maiores promessas do Vasco Para o futebol, né galera, ele que é cotado e tudo Pra seleção brasileira de base, até profissional futuramente Né galera, pra ser o futuro promissor ali na esquerda Então aí galera, moleque, vem crescendo e muito Se ainda fala dele, eu não poderia deixar de falar dele Do Guilherme Paredes, que hoje foi anunciado oficialmente como reforço do Vasco O Vasco fez até uma live com o jogador, o jogador falou Que está disposto a contribuir, que vai ajudar muito o Vasco Que vai honrar a camisa O camisa 77, né galera, 77 do Vascão Guilherme Paredes, é o novo reforço da colina Há 24 anos, atacante de velocidade Joga também como centroavante o parede E tenho certeza que vai jogar muito e muito o Vasco Tem até o pessoal brincando aí, temos o cano Agora tem a parede, falta agora Pô, só o que? O cimento Essas eram as últimas informações pra vocês aí do Vasco Desculpa qualquer coisa, essa é a ganhar notícias Valeu, tamo junto Deixa o seu like, se inscreve, compartilha Abraço pra vocês Isso aqui é Vasco, não tem jeito Vasco, abraço